Música Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores não compareceram às agências bancárias para sacar o abono salarial do PIS-PASEP de 2015. Por isso, o governo decidiu estender o prazo que agora vai de 28 de julho até 31 de agosto. Se 1 milhão e 200 mil pessoas, famílias de baixa renda, deixam de receber esse benefício muitas vezes porque não teve acesso à informação, então isso não é uma bondade. O trabalhador tem esse direito e o governo toma uma medida de justiça para que um número maior de trabalhadores que realmente precisam possa receber esse benefício. Esse dinheiro é do trabalhador, então não dá para considerar como gesto de bondade, é um gesto de justiça. Tem direito a receber o benefício quem está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2014, exerceu trabalho com carteira assinada por pelo menos 30 dias no mesmo ano e está com os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. Mais de 70% dos trabalhadores com carteira assinada não se exercitam regularmente, foi o que constatou a Pesquisa Nacional de Saúde divulgada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Apenas 25% dos integrantes do mercado formal de trabalho praticam o nível recomendado de exercícios físicos, que é de pelo menos 150 minutos semanais de intensidade leve ou moderada, ou de pelo menos 75 minutos de atividade física de intensidade alta. A pesquisa mostra ainda que mais de 15% dos empregados formais fumam e 30% consomem bebida alcoólica uma ou mais vezes por semana. E vamos agora conversar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio Planalto e tem informações para a gente. Olá Ney, quais são suas informações? Olá Leandro, o presidente do exercício, Michel Temer, recebeu hoje aqui no Palácio Planalto o governador do Ceará, Camilo Santana. Esse encontro começou por volta das 3 horas da tarde e terminou uma hora depois. Mais cedo, pela manhã, Michel Temer participou em São Paulo do maior encontro sobre agronegócio que discutiu o futuro da agricultura. Michel Temer destacou o apoio que vem recebendo do Congresso Nacional. Ele citou, por exemplo, a aprovação pela Câmara dos Deputados da desvinculação de receitas da União, a DRU, mecanismo que permite que o governo use livremente 30% das receitas de impostos e contribuições federais. Veja como foi a participação de Michel Temer no encontro na reportagem de Luana Kari. Na abertura do fórum Agribusiness, o presidente em exercício Michel Temer recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e destacou a importância do setor e a necessidade de estimular o investimento estrangeiro no país. Não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então, o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. O presidente lembrou a importância da reunificação do país. Disse que, enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e defender o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leva em conta a dignidade da pessoa humana. E, ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas, para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça, portanto, é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam que é importante investir no Brasil. O presidente Michel Temer também lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente do governo, como a reaproximação entre o Executivo e o Legislativo, que permitiu, por exemplo, a aprovação da desvinculação das receitas da União, a DRU, um mecanismo que dá mais liberdade para o governo administrar o orçamento, e também a aprovação da nova meta fiscal. Temer ainda destacou a renegociação da dívida dos Estados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o Executivo e o Legislativo. Porque no Estado democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado autoritário, não. Você ignora o Legislativo, onde está a representação popular. No Estado democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. E o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também participou desse evento em São Paulo e destacou que a agricultura brasileira tem um enorme peso no comércio exterior. Segundo ele, o governo tem trabalhado para reduzir os custos de produção. Esse setor tem 20% da produção no Brasil. Portanto, ele contribui o dobro do seu peso na questão do comércio exterior. Ajuda a evitar crises de balanços de pagamentos e ajuda também a segurar a inflação, sobretudo em relação ao que acontecia décadas atrás. É um setor que se modernizou e que ainda pode avançar muito, porque ainda há muita perda de grãos, ainda há muitos problemas de transporte, de armazenamento. Mas isso, além de um diagnóstico, aponta também para soluções, para uma diretriz de governo. E nós vamos nos debruçar no governo exatamente para redução de custos. O custo do Brasil tem que cair na agricultura, na indústria, em tudo. Já o ministro da Agricultura reforçou a importância do Brasil no cenário mundial. Para ele, o país ainda tem muito espaço para crescer. Nós temos um estoque gigante de terras a serem ocupadas, que estão hoje ligadas à pecuária. O Brasil usa apenas 8% do território dele para fazer agricultura. É 8%, é nada. Então, nós temos espaço. Se o mundo precisar de mais alimentos, nós temos capacidade para fazer isso, não só de terras, mas de conhecimento, de tecnologia. Nós somos o único país do mundo que tem agricultura tropical, como nós fizemos, e de excelente qualidade. E, importante, competitiva no mundo, mesmo com as questões de logística ruins que nós temos hoje. E uma última informação. Aumentou em 46% o número de travestis e transexuais que vão utilizar o nome social no Enem deste ano. Ao todo, 408 pessoas tiveram a solicitação atendida. Na edição anterior do exame, foram 278. A possibilidade de uso do nome social ocorreu pela primeira vez em 2014, quando foram feitos 102 pedidos. O Enem deste ano registrou 8 milhões e 600 mil inscritos. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite, no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do governo federal em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí